O pau vai cantar na casa de noca quando o justiceiro vai a Gotham City e enfrenta o Batman. Quer ver com detalhes? É comigo, depois da vinheta. Fala, galera! Ó, Gico, por aqui você tá novamente no Museu dos Quadrinhos. Que programa gostoso, aquele programa nostálgico de quadrinhos todo domingo tem. E vocês decidem o conteúdo lá na comunidade do canal. Dessa vez, coloquei na enquete comentando que a Marvel e a DC estão republicando, voltando a trazer os seus grandes encontros. Começa pelo Marvel vs DC mesmo, aquela minissérie. Vai sair em formato Omnibus. Depois vai ter também o Amálgama, o Encontro, a mescla dos personagens da DC e da Marvel formando um personagem novo. Vai sair também. E aí eu coloquei lá, que outro crossover você gostaria de rever? Botei algumas opções. E quem ganhou disparado foi Batman vs Justiceiro com arte do Romitinha arrebentando. Ó, tem chuva, tem Justiceiro com nariz de batata, tem Batman com orelhão. É massa velho. Tem o Coringa com cara de gangster. Tem o retalho com a cara consertada e depois bagunçada de novo. É muito anos 90. É muito divertido. Eu não lembrava que essa história era tão legal. É uma história curta, rápida, com muita ação e pouco papo. E a gente vai conferir todinho, né, que eu gravei pra vocês o clipe com efeitos sonoros, com rock no fundo. Tá bem bacana pra gente assistir e relembrar essa história aqui. Mas antes vai ficar o meu convite do patrocinador desse vídeo, que sou eu mesmo. O meu curso Desenhando Heróis. Ó, no curso Desenhando Heróis você aprende as técnicas pra criar personagens você mesmo, seus próprios personagens. A gente vai desde os princípios de desenho até a criação de personagens. Quer saber um pouquinho mais? Assiste esse clipe aí. São só 15 segundos. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista dois. Todos os fundamentos pra você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. Ficou interessado? Quer começar hoje ainda? Na descrição do vídeo tá com o link aqui. Você clica no link, tá tudo explicadinho. Se ficar com alguma dúvida, fala comigo e eu te respondo. Ó, são dois anos de acesso. Só vai pagar um ano. Já tem essa moral aí. 15 dias de garantia pra você não esquentar a moringa, tá? Não tem erro, não tem caô. Se por acaso você não se identificar com o método, basta pedir o reembolso. Não tem chororô, não tem conversa. Mas eu tenho certeza que você não vai pedir não, porque você vai gostar. Como todo mundo que entrou esse mês já tá gostando. Tá lá no grupo secreto, se divertindo, desenhando e curtindo muito o curso. E você vai ser mais um deles. Bora desenhar comigo. Começa hoje ainda, vai ser muito bom. Então agora vão ficar com o clipe aí, vocês vão gostar. E comenta aí que mais, que outros crossovers você quer ver. Coloca aqui na área de comentários e o canal traz pra vocês, com certeza. Tem muitos outros. Ó, tem o Justiceiro contra o Batman, a primeira versão. Tem o Homem-Aranha com o Batman. Tem o Surfista Prateado com o Lanterna Verde. Fora os que eu já comentei aqui, ó. Quarteto Fantástico e o Super-Homem. Super-Homem contra o Hulk. Todos os encontros do Super-Homem com o Homem-Aranha. Já comentei tudo isso. Então, ó, o canal tá adiantado em relação a Marvel ADC. E vou fazer o seguinte, pra facilitar a tua vida, na descrição do vídeo vai estar todos esses encontros pra você relembrar que já saíram aqui no canal, beleza? Agora fica com esse encontro inédito aqui no canal, o Batman Justiceiro. Final do vídeo, tô de volta. Vai lá. O Museu dos Quadrinhos de hoje foi retirado da revista Justiceiro e Batman Cavaleiros Mortíferos, lançado pela Editora Abril em 1996, trazendo a história publicada originalmente em Punisher Batman Deadly Nights de 1994. Argumento Chuck Dixon, arte de John Romita Jr. e Klaus Jensen. A história começa com um tiroteio. No texto em Off, Frank Castle, o Justiceiro, diz o quanto ele odeia Gotham City. Retalho não apareceu em Nova York. Ele ainda deve estar aqui, diz Frank. Meus inquéritos me trouxeram até aqui. Esse bando de vermes que andou negociando com a nova turma do cara cortada. Um bando de cretinos trabalhando pra um tal de Luke Tangle. Eu topei com eles nessa fábrica de tintas. E a bala come na fábrica de tintas. Do lado de fora, Bullock, Montoya e o comissário Gordon aguardam o tiroteio terminar. O Justiceiro está ficando acuado. Diz que precisa de espaço. Então, ele resolve abrir espaço. Atirando em um toner de tinta, uma grande explosão mata a maioria dos bandidos. Um deles sobra. Meio vivo, meio morto, coberto de líquido inflamável. Castle se aproxima como um tubarão. Como vai? Ele pergunta. Do lado de fora, enquanto a polícia se prepara pra entrar, um vulto negro aparece nos telhados. Uma cidade sempre em chamas. Com chamas nas entranhas. Eu vim retomá-la. Rua por rua. Prédio por prédio. Diz o Batman. No interior do prédio, Frank Castle interroga o homem. Retalho. Seu chefe, Tango, trabalha com ele. O homem retruca que não sabe de nada. Não sabe de nada mesmo. Frank encara ele. Puxa a arma. Mira na cara do sujeito. Então, adeus. Antes de atirar, ele é atingido com força pelas costas. O Batman chegou na cena do crime. Eu conheço esse verme. Ele esteve em Gotham durante a minha ausência. O justiceiro. Vou ter que jogar pesado. Essa corja sempre quer mais. Eu quase respeito isso. E em meia luta, o justiceiro pensa. Tem alguma coisa diferente aqui. Da última vez que estive em Gotham, esse cara é um brutamonte descuidado. Agora parece habilidoso, até refinado. Deve ter mudado de personalidade quando mudou de máscara. Micro disse que esse sujeito era maluco. E é mesmo. Ele é durão. E eu respeito isso. A luta se intensifica. Então, de repente, parte do prédio cede. O justiceiro é separado do Batman. Porém, o cruzado, encapuzado, consegue ver o justiceiro fugindo. Tenho que descobrir o que ele veio fazer em Gotham. O capanga, ensopado de líquido inflamável, vai até o seu chefe. O homem diz que não sabia mais o que fazer. Vemos, então, sentado em meia sombras, o retalho. Seu rosto foi operado. De repente, das sombras, outra figura surge. O Coringa. Ele está funcionando como uma espécie de areado do retalho em Gotham. Esse cara está mentindo. Ele abriu o bico porque é um covarde. Ele entregou você para não perder sua vida inútil. Sabe como eu sei disso, retalhinho? Porque ele amarelou. O Coringa mata enquanto ri do homem caído. Eu estou farto de você, Coringa. Cheguei a Gotham há meses e ainda não saí do lugar. Era para você me ajudar a dominar as gangues. Tinha de me tornar um chefão. Essas coisas levam tempo, responde o Coringa. Não consegui para você o melhor cirurgião plástico que a extorsão pode comprar? Tome o seu remédio. Deixe os pontos cicatrizarem e você vai ter um novo rosto. Ninguém confia num cara que parece um mapa rodoviário. Bom, pelo menos temos boas novas. O justiceiro voltou. Vou me vingar do pulha que arruinou meu rosto. Então nós dois temos alguém que faz a vida valer a pena. O justiceiro está em um local que ele reservou como um quartel general em Gotham. Junto a Microchip, analisam os dados. Micro disse que há um grande vácuo de poder em Gotham depois que um dos chefões foi assassinado. Ao mesmo tempo, Batman e Robin investigam na Batcaverna. Robin chega à mesma conclusão e diz que somente o retalho é o novo elemento que pode estar causando uma confusão no submundo de Gotham. Batman duvida dessa conclusão. Ele acha que tem mais alguém envolvido. E pra piorar toda a situação, o justiceiro ainda está na cidade. Retalho e Coringa estão torturando um dos capandas de Jimmy Navarone, um outro chefão. Eles querem informações de como chegar bem pertinho do cara. O sujeito acaba dando com a língua nos dentes. E falando no Jimmy, ele está torturando o próprio irmão. Ele quer informações sobre quem está invadindo o território dele. Ele diz que Luke Tango sumiu do mapa, aquele cara que a gente viu na primeira parte do gibi, e quer saber mais sobre o caso. Ele então vai até um clube. O cara é viciado em jogo. O motorista regular dele não pôde atendê-lo. Quem vai dirigir o carro hoje é um sujeito chamado Matt Smalone, uma das identidades secretas do Batman. Enquanto se dirigem ao clube, são seguidos de perto por Frank Castle. Enquanto isso, Micro tenta invadir os computadores de Navarone, ao mesmo tempo que Robin faz o mesmo. Ambos acham o sistema extremamente sofisticado, e um nota a invasão do outro. Na frente do clube, o Batman disfarçado vê o Frank Castle chegar. O justiceiro então é barrado na porta, até que uma voz familiar chega a seus ouvidos. Eu respondo por ele, somos amigos. Estamos bem longe do nosso bairro, não é Frank? A voz é familiar, mas você tá com a cara errada, retalho. Batman, já com seu traje de vigilante, invade o local. Micro e Robin travam uma batalha cibernética. Navarone então recebe uma ligação. Você tá entrando numa fria, Jimmy. Luke Tangle foi encontrado morto, e tem muita gente te acusando. Outros podem estar pensando em mudar de lado. A gente pode perder apoio. E perto dali, o justiceiro resolve agir. Ele saca as armas escondidas sobre o casaco. E perto do Jimmy Navarone, o Coringa se prepara pra agir. A situação é alarmante. Tiros pra todos os lados. E na batalha cibernética, quem acaba levando melhor é Robin. Agora é uma grande confusão. O Batman se prepara pra intervir, enquanto o tiroteio come solto, entre o justiceiro, o retalho, os homens do Coringa e os homens de Jimmy Navarone. Batman lança granadas. A fumaça deve ajudar a conter a situação. E ele ouve os risos do Coringa. O justiceiro vê o Batman chegando. A distração faz com que ele leve dois tiros. Mesmo sangrando, está determinado a continuar na briga. Ele abre fogo contra os bandidos. E o Batman tenta deter eles, utilizando somente os punhos. O coroinha de capa está se virando sozinho, mas ele dá murros no tiroteio. Nós estamos do mesmo lado. Quer ele queira, quer não. Eu dou uma força. Tudo pela causa. Diz o justiceiro matando alguns dos bandidos que atacavam o Batman. Então, ele ouve o som de uma arma sendo engatilhada. É o retalho. Sem pensar duas vezes, lança uma granada. Um artefato explode bem pertinho do retalho, expedaçando a vidraça atrás dele e fazendo novamente seu rosto em frangalhos. Batman e o justiceiro lutam lado a lado. Depois que isso terminar, nunca mais apareça em Gotham, diz o Batman. Ah, qual é? Eu estava até pensando em me fixar na cidade. Brink a Castle. Qual o seu interesse aqui? Pergunta o Batman. Então, ambos veem o Coringa fugindo. Batman resolve atacar o retalho, que ainda está armado e é perigoso. O bandido acerta um tiro e queima a roupa no peito do Batman. O cruzado encapuzado parece derrotado. Porém, quando o retalho se aproxima, ele o agarra pela maxilar. Dói, não? Pode doer mais. Largue a arma. Enquanto isso, o Coringa continua fugindo de Frank Castle. O retalho me contou sua triste história. Sua família foi morta, né? Que peninha. Eu acho que alguma coisa aconteceu parecida com o morceguinho, há muito tempo atrás. Sabe como é que eu sei disso? A fantasia. Ele age como uma criança. O tiro dado pelo Coringa cega momentaneamente Castle. Ele segue o som da risada. Sua vista vai clareando aos poucos. Enquanto isso, o Batman conseguiu derrotar o retalho. Ele parte para pegar Castle e o Coringa. O justiceiro cerca o Coringa. Mesmo ferido e cansado, ele consegue romper a barreira e chega até o Coringa, que escorregou numa casca de banana. Diante da derrota iminente, o Coringa começa a fazer piadas e brincar. Só que Frank Castle não parece estar para brincadeira. Ele engatilha a arma e aproxima do olho do Coringa. Quando está prestes a disparar, o Batman chega. Ele puxa a arma. Já chega, Castle. Que diabo você está fazendo? Quantas vezes você já trancafiou esse maníaco? Eu posso acabar com tudo isso agora. Coringa, diz o Batman. Fuja. Essa pode ser a sua solução. No seu inferno. Em Gotham, nós agimos um pouco diferente. Castle então larga a arma, trinca os dentes e acerta um poderoso murro de direita no rosto do Batman. Só deixei você acertar um soco, porque provavelmente pensa que eu mereço. Mas eu disse um. Não abuse, Castle. Se você aparecer aqui de novo, eu tranco você na prisão Blackgate com outros assassinos. Ou talvez no Arkham. Seja mais indicado. Sabe, você e aquele demente risonho se merecem, diz o justiceiro. O retalho vai voltar para Nova York. Eu espero. Vai ser bom retornar à selva que eu conheço. Pode ser um esgoto, mas é o meu esgoto. As coisas fazem sentido lá. E eu odeio Gotham. Termina aqui o Museu dos Quadrinhos de hoje. E aí, gostou? Torceu para o justiceiro ou para o Batman? Aquele finalzinho ali dá vontade de torcer para o justiceiro, né? Porque, cara, Batman, pelo amor de Deus, não adianta prender o Coringa, meu camarada. Ele vai fugir. E cada vez que o cara foge e mata outra pessoa, vai nas tuas costas a culpa. Então, se liga, Batman. Gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Larga um joinha para o seu camarada. Compartilhe com mais gente. Chama mais gente para conhecer o canal. Estamos crescendo. Estamos chegando a 26. Já não chegamos a 26 mil quando esse vídeo for publicado. Mas a gente quer bater a meta. Quando chega na meta, já sabe. Tem que dobrar. Então, bora dobrar essa meta. Convida mais gente para conhecer o canal. Eu vou estar de volta na terça-feira aqui no YouTube falando de quadrinho nacional de terror. Toda terça tem um quadro Mestres do Terror. E acompanha comigo que são quadrinhos de excelente qualidade. Se você ainda não acompanha esse quadro, está perdendo. Vem comigo terça-feira a partir das 6h15 da tarde. Se quiser me seguir nas redes sociais, tem links aqui na descrição desse vídeo. Tem um montão. Escolhe o seu favorito. Tem os meus quadrinhos autorais para você ler de graça. Lá no site do Salomão Aventura. O link está por aqui. Você também pode... Lá no site, se você gostar dos quadrinhos, você pode comprar exemplares físicos. Tem uma lojinha lá dentro. Então eu vendo os quadrinhos, sketches, tem sketch cards, tem tudo lá. Escolhe o seu pacote favorito e eu mando com autógrafo para a tua casa. Beleza? E claro, melhor de tudo, a cereja do bolo. Vamos desenhar juntos no curso Desenhando Heróis. O link está aqui. Começa hoje ainda, domingo. É um ótimo dia para começar uma nova atividade como desenho. Que faz tão bem para a cabeça e para o coração também. Tá bom? Gente, se cuidem. Até a terça-feira. Tchau, tchau.